Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo a gente vai falar aqui sobre você tá criando galinhas do jeito certo? E bom pessoal, muita gente cria galinhas e diz, ah eu crio mas não tem futuro, não dá lucro, eu vou vender, eu me desfiz das minhas aves e tal. Então pessoal, vou falar aqui nesse vídeo o porquê que muita gente às vezes fala isso, até mesmo querendo desanimar quem tá querendo iniciar aí na criação. E enquanto isso a gente vai mostrando nossas aves aqui no criatório, essa daqui é a baia de pescoço pelado e a gente vai falando um pouco nesse assunto que muita gente às vezes fica meio assim indeciso se inicia ou não a criação de galinha por conta de comentários negativos de algumas pessoas. Então pessoal, gostaria de pedir vocês aí pra deixar aquele like no vídeo, comenta aí se tiver alguma dúvida é porque às vezes nem sempre dá pra gente tirar todas as dúvidas e falar tudo aqui durante o vídeo mas vocês podem deixar aí no comentário que a gente tá sempre respondendo vocês. E também se não é inscrito aproveita aí e se inscreve. A gente também tá aí pessoal, com perfis no TikTok e agora também no Quai então é só seguir a gente por lá também, tem muitas dicas por lá. Então pessoal, pra quem não me conhece ainda, eu já sou criador aqui de galinhas, já tenho um criatório há mais de 5 anos. Então eu já tenho uma certa experiência passei por coisas boas, coisas ruins, a gente vai aprendendo com o tempo né, com as dificuldades que a gente vai passando na vida às vezes a pessoa erra, mas é um erro bom porque você vai aprender ali com aquele erro então, mas graças a Deus hoje a gente já consegue aqui se manter e viver aqui só com o lucro das galinhas então, aprendi isso com o tempo. E pra quem não me conhece né pessoal, esse daí sou eu eu não apareço muito aqui nos vídeos né, porque a intenção aqui é mostrar as aves mesmo passar dicas sobre as aves, então nunca apareço muito por aqui mas aqui o vídeo mostrando as aves e passando a dica aqui pra vocês e bom, vamos lá né pessoal, é sobre a criação de galinhas é por onde começar, isso aí vai de cada um qual o que lhe agrada mais assim de início, você quer iniciar com a criação de galinhas poedeiras você quer iniciar com galinhas pra abate né, o frango ou você quer aí ter aves, vamos dizer, ornamentais como é o caso aqui né, pra venda de ovos férteis né ou mesmo pintinhos e aves maiores aqui eu trabalho com as seguintes formas eu tenho aves pra venda de ovos, pra consumo né, poedeiras tenho também aves em baias pra reprodução, pra venda de ovos férteis e pintinhos e também pessoal, vez ou outra eu crio aqui um lotezinho pra venda pra alguns frangos, pra abate, mas é bem difícil é mais quando eu vou criar ali, tiro um lote de pintinhos e vou deixar as fêmeas pra mim, aí eu acabo criando os machos da ninhada pra abate né, engordar eles pra venda, pra abater então o que eu tenho a dizer pra vocês pessoal bom, escolha só uma dessas que vocês podem iniciar se você quer postura, inicie postura não indico você iniciar já com as duas coisas postura e abate já vi muita gente também falando que não dá certo então é bom iniciar uma coisa de cada vez depois que você for pegando o manejo de uma, que você tiver tudo sob controle aí você sim pode começar com outra eu aqui mesmo, hoje eu consigo conciliar a venda de ovos pra consumo e também as aves aqui pra reprodução, pra venda de ovos férteis e também de pintinhos eu que comecei aqui pessoal, no início, vendendo pintinhos caipiras né pro pessoal aqui mesmo da região depois foi que eu fui buscando conhecimento sobre algumas raças puras que dava sim pra ganhar dinheiro criando raças puras aí veio a gigante negra de Jesse, que eu crio aqui no criatório e depois veio também a Jesse B que é essas que vocês estão vendo aqui agora essa aqui é a nossa baia de galinha Jesse B galinha, sertaneja, balão de baixa grande então a gente vende pintinhos e ovos férteis dessas aves aqui também porém no momento elas estão passando por um período aí de uma postura muito baixa início de ano, aí vem muda de penas tá começando aqui também um período de chuva né e isso também atrapalha um pouco aí vocês vêm dois ovos né, um maior e um menor uma de franga em primeira postura o outro de galinha já formada né, galinha mais de um ano então a gente não tá comercializando esses ovos agora o pouco que a gente tá pegando a gente tá botando na chocadeira né esses de GSB porém esses pequenos de franga a gente ainda não tá colocando pra chocar só os maiores e vamos lá né antes de iniciar você bota uma coisa na sua cabeça primeiro pesquise na sua região como eu sempre falo nos meus vídeos aqui de dicas pra ganhar dinheiro com galinha pesquise valores da ração quanto vai tá saindo aí o quilo da ração na sua região também procura por quanto que você pode tá vendendo no caso de galinha de postura né quanto você vai tá vendendo a dúzia de ovos né que é muito importante isso a gente saber você ter também uma estrutura pra receber essas aves então ter um dinheiro guardado de reserva pra comprar essa ração pra sustentar essas aves até início de postura porque não adianta você aí eu tenho dinheiro pra comprar os pintinhos compra os pintinhos mas e daí? e eles vão comer o que? até iniciar a postura então você tem que tá preparado com o dinheiro ali já contado pra tá comprando essa ração até início de postura assim que começar o início de postura aí que vai começar a vir o retorno do investimento então a base é essa primeiro procura saber a questão de preço de ovo, de ração porque isso aí é o que vai definir se vai dar certo ou não porque se a ração for muito cara e ovo quando você for vender for muito barato aí dependendo da sua região não compensa mesmo mas se for ali uma região que você vê ah o preço é bom da dúzia de ovo então compensa aqui mesmo um exemplo eu vendo a dúzia aqui a R$ 12 sai a R$ 1 cada ovo e o saco de ração aqui de 40kg tá R$ 95,00 ração de postura então pra mim na minha região aqui compensa mas dependendo da região do Brasil possa ser que não mesma coisa eu digo pra frango de corte galinha pra abate né você pesquisa o valor do quilo né quanto você vai vender essa ave se vai vender viva se vai vender já abatida então procure preço pesquise bastante na sua região pra daí sim você iniciar muita gente também né cria pessoal essa é uma estrutura boa às vezes tá ali um local que tem doenças e a pessoa não sabe nem que doença galinha a ave tá né não conhece ali não sabe reconhecer os sintomas então às vezes a ave tá doente e a pessoa nem sabe né porque tem doenças que não demonstram ali muitos sintomas então às vezes a ave tá doente produzindo pouco e a pessoa já disse que a culpa é da galinha que não tem futuro às vezes o problema tá na alimentação uma má alimentação também interfere em postura de ovo ambiente também se tiver um ambiente ali muito estressante pra ave muito quente muito barulho tudo isso influencia muito pequeno também então são várias coisas o pessoal pensa que é só comprar as aves um exemplo pra postura jogou ali e pronto é só esperar que ela vai botar muito ovo mas não tem que cuidar direitinho delas pra elas produzirem bem se não tá tudo perdido pessoal e bom pessoal a gente aqui segunda-feira né postando esse vídeo hoje normalmente eu tava postando na terça e na sexta porém vou ver aqui nos dias que der pra postar três vídeos na semana eu vou estar postando tipo segunda quarta e sexta mas na semana que for muito corrida só vai ser dois meses então se preparem aí durante a semana que sempre vai tá saindo vídeo aqui pra vocês e já aproveita pessoal também pra seguir a gente lá no instagram viu falei do quai aqui do tiktok a gente também tem instagram as vezes a gente tá sempre postando alguma ave ou dúzia de ovo quando tem disponível o pintinho mesmo a gente posta por lá então seria interessante também vocês seguirem a gente lá no instagram então pessoal hoje aqui no meu criatório é a base são essas galinhas aqui que são as poedeiras essas vermelhinhas aí são embrapa 051 algumas essas pretas são mestiças de gigante negro de jesse mas no próximo lote futuramente eu irei tirar todas só vai ficar as poedeiras mesmo eu vou comprar acredito que outro lote de embrapa 051 mas ainda vai demorar alguns meses e é isso pessoal a gente a base são elas aqui são aqueles pescoço pelado que eu sempre mostro pra vocês no vídeo né como é que eles estão então a base são as poedeiras o lucro que eu tenho das poedeiras eu já compro a ração de todas as outras que estão em baias de reprodução então meu lucro vem daí a base as poedeiras o lucro dos avos férteis e pintinhos que eu vendo das baias de reprodução então é isso é basicamente isso que funciona aqui no meu criatório aí muita gente diz aí é fácil pra você que pra vender nesses pintinhos ou avos férteis caso a pessoa quer começar e pensa que não dá certo pra quem eu vou vender bom pessoal eu não comecei com muita gente com muito inscrito aqui nem nas outras redes sociais comecei do zero como todo mundo e fui conquistando assim público cliente ao longo do tempo nada vem de um dia pro outro a gente tem que ir trabalhando ter aves boas de qualidade genética boa pra daí o pessoal vem procurar a gente também tem que estar sempre postando porque o pessoal não vai adivinhar que a gente tem aquilo ali pra vender então é sempre bom a gente tá anunciando nosso produto mostrando ali que é coisa boa mesmo que o pessoal procura no caso de GSB mesmo que é a ave aqui que a dúzia é um pouco mais alta do que as outras a dúzia de ovos de GSB eu tô vendendo aqui quando tem um aumento como eu falei não tem disponível mas eu vendo aqui é 350 reais tem criador que vende por mais 400 500 600 aí o povo diz quem é doido de pagar isso numa doze de ovos mas paga pessoal eu digo porque a procura é muito grande aqui não só aqui como em outros criatórios pessoal então é uma ave muito valorizada de um ótimo valor aí pra você tá criando e comercializando tanto ovos como pintinhos e aves até maiores também então o vídeo de hoje foi esse pessoal espero que tenham gostado deixa o like aí se inscreve no canal comenta aí se teve alguma dúvida se gostou do vídeo e até a próxima se Deus quiser e segue a gente nas nossas redes sociais viu então fiquem com Deus e até a próxima valeu